E aí, gente? Tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu dia. Os últimos acabamentos da reforma já estão em andamento. Só falta chegar ao sofá mesmo. Ontem a gente montou o rack, já colocou ele aqui na TV. E hoje, gente, eu acordei bem animada. Apesar de estar bem friozinho, eu decidi montar a mesa pro café da manhã. Vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu coloquei. Porque antes a gente tinha uma mesa bem simplesinha e aí, às vezes, a gente não montava, né? Porque não tinha cadeira pra montar a mesa, né? Pra comer lá. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça do seu like, se inscreva aqui no canal. Gente, faltam apenas 15 mil seguidores pra gente estar completando 1 milhão de seguidores. Então compartilha o canal com os amigos, tá bom? Então é isso. Vamos lá pro vídeo. Galera, olha como que eu montei a mesa. Ficou linda. Olha, gente. Coloquei tudo que a gente gosta aqui, ó. Pão francês, pão sei lá do que, que tem goiabada por cima. Coloquei leite, esse danone aqui que eu gosto muito. Outros danones também. Uma frutinha, né? Eu acho que ninguém vai comer essa fruta mesmo. Pão, presenta e queijo eu coloquei aqui dentro. Torrada e o leite ali, né? Vamos fazer um leite quente. Eu coloquei esses pratos aqui, gente, porque a gente não tem um prato pra estar colocando o pão, né? O único pratinho que tem é esse. Então vamos usar esse por enquanto, né? Coloquei esse copinho aqui. E agora, se o povo acordar, né? Eles vão comer. Vou esperar eles pra estar comendo. Gente, eu sei que pra algumas pessoas não importa tomar café na mesa ou no quarto, mas assim, eu sempre quis ter uma mesa bonitinha pra estar arrumando, sabe? E essa foi a primeira mesa que eu consegui comprar que fosse mais bonitinha. As outras que a gente tinha eram bem simples mesmo, de madeira, não tinha muitas cadeiras. E eu tô muito feliz, gente. Vocês sabem, né? Que eu queria muito uma mesa. Parece algo simples, mas pra mim é uma realização de mais um sonho, né? Já tirei a mesa, gente. Já comemos. Manu, ele acorda tarde, então ali vai tomar comida amanhã. Então lá vai tudo isso aqui. E aí E aí Ontem, galera, eu nem gravei muito pra vocês, mas hoje vai chegar o sofá, gente. Eu tô muito ansiosa pra ver esse sofá. Então hoje eu vou continuar gravando pra vocês. Vou limpar a casa aqui. Limpar aqui também o lugar que vai ficar o sofá. A gente vai comprar um produto que limpa o piso também, pra estar limpando, né? Pra ficar mais bonitinho. Porque assim, gente, é muito difícil trocar o piso da casa. Tudo, né? Teria muita dificuldade, né? E é bem caro também. Então a gente não trocou o piso. A gente tá pensando em futuramente quando eu tiver mais tranquilo, né? Com as contas que a gente fez aqui. Então mais pra frente, quando a gente tiver mais tranquilo, né? Aí a gente pode tá colocando aqueles pisos, né? De vinílico, se eu não me engano. Que eu coloco por cima do outro piso, né? Mas é um pouquinho mais caro. Então eu tenho que juntar dinheiro primeiro pra fazer isso, né, gente? Então, vou organizar aqui tudo a casa pra estar chegando depois do sofá. Tô muito ansiosa. A gente não sabe como é o sofá, porque a gente só escolheu mesmo pelo tecido. Então nem lembramos mais qual tecido que era. E a forma que a gente pediu pra fazer o sofá é personalizada. Um tamanho específico aqui pra colocar aqui na sala. Espero que dê muito certo, né? Senão a gente vai ficar bem decepcionado se o tamanho não ficar ok. Porque aí acontece que a porta, alguma porta não vai fechar, entendeu? Enfim, gente, vou organizar aqui a casa. Vou gravar um pouquinho mais pra vocês organizando tudo, né? E depois, quando o sofá chegar, eu vou mostrar pra vocês a nossa reação vendo o sofá pela primeira vez. Esses dias a minha tia dormiu aqui na sala, aí ficou esse colchão aqui. Então eu vou estar organizando aqui a cozinha. E aí eu gravo mais pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou o sofá, gente. Galera, o sofá chegou aqui, ó. A gente já tava surtando, porque a gente ligou lá na mulher e falou que já era pra ter entregado. Eu achei que já tinha entregado pra outra pessoa. Mas ele tá aqui. Bom, gente, a gente já tinha entregado a parte que a gente pediu que era sob medida pra encaixar certinho ali. E veio do mesmo tamanho do normal. E aí eles tiveram que levar a parte que veio errado pra tá arrumando, né? Reduzindo pra tá arrumando pra tá arrumando, né? E aí, gente, esse foi o sofá que a gente pediu a parte dela e acabaram de levar, porque essa parte daqui não pode ser desse mesmo tamanho, porque senão a porta não fecha. Ele tem que ser de 1,20m, né? Ele tem que levaram, né? Olha a cor do sofá que a gente pediu, tá vendo? O moço se confundiu. Ele fez esse desenho aqui na nossa folha, mas na folha dele ele não colocou nenhum desenho, hein? Ele fez o tamanho normal. Aí vai ter que voltar lá, né? É, pra pegar amanhã aquela parte ali, o chassi, né? Daquela parte ali. Espero que venha o tamanho certo agora, né? Mãe, tá querido. Pai, vem aqui. Pode ser o alvo? Gente, ó. A gente vai falar pro meu pai que só veio essa parte do sofá. Mas tá faltando, gente. O cara levou pra arrumar a outra parte ali que veio errado. E mano, vamos trolar meu pai. Falar que só essa parte foi o valor que a gente falou. E aí, mano? Olha aí o sofá. Vem lá o sofá. Tudo isso? Dois mil? Gostou? Dois mil, hein? É uma morta, né? Mentira, pai. Faltou o outro lá. Veio do mesmo tamanho desse, aí não fechou a porta, aí a gente... O cara foi arrumar ele do tamanho certo. O cara foi arrumar ele do tamanho 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 Legenda Adriana Zanotto